Nesse momento, o batalhão de choque da Polícia Militar, fazendo a segurança aqui na Vila Belmiro, no ginásio Atchê Jorge Puri, o batalhão de choque aqui para permitir que os votos, os sócios, voltem a votar. Nesse momento está paralisada a votação aqui na Vila Belmiro, tanto o portão de saída quanto o portão de entrada, ninguém entra e ninguém sai, a prova de choque está aqui para conter e trazer a segurança na Vila Belmiro. Estou paralisada a votação aqui na Vila Belmiro, você vê a movimentação aqui. Muitas seguranças por aqui, o pessoal movimentando aqui no ginásio Atchê Jorge Puri, mas por enquanto está tudo paralisado aqui, a votação acabou de entrar aqui agora.